Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado acompanhando o programa da Tamires há tantos anos. Obrigada mesmo. E aquelas pessoas também que fazem, né, tiram foto da TV à noite na hora do meu programa, enviam para mim e mostrando que estão me assistindo. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. E lembrando também que eu tenho o meu canal lá no YouTube, viu, com quase 3 mil vídeos. Então pode procurar programa da Tamires, se inscrevam, dê um joinha para a gente. Eu fico tão feliz quando encontro gente nova por lá. É muito bom mesmo. E hoje nós estamos recebendo Davidson Bittencourt Barbosa. Ele é pré-candidato a vereador pela cidade de Umarama. Ele já foi vereador da nossa cidade. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho da história dele. O Davidson está com 31 anos. Um jovem. Um jovem, mas cheio de responsabilidades. É um moramense. Nós frequentamos a mesma igreja, Batista Betel, no qual tem o maior orgulho. E ele é do Partido Progressista, PP. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já falando um pouquinho desta pessoa que eu já conheço há anos. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicré de 2024. Já de volta do nosso Apoio Cultural, eu vou falar um pouquinho, então, a produção, a produção, a equipe que está com o Davidson passou para mim. Então, assim, vocês ficarão sabendo um pouco mais a respeito desse pré-candidato. Davidson Bittencourt Barbosa é um advogado inscrito na OAB, no Estado do Paraná, o número 93-807. Formado em Direito pela Universidade Paranaense Unipar, qual nós temos o maior orgulho, Davidson completou a sua formação acadêmica com duas pós-graduações pelo Damásio Educacional e uma em Direito Eleitoral e outra em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública. Atualmente, ele está cursando mestrado em Direito Processual e Cidadania pela Unipar. Não para! Isso é importante! No campo profissional, Davidson é sócio do Escritório Bittencourt Advogados, participativamente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, subsessão de Umarama, no Paraná, onde integra as comissões de Direito do Consumidor e da Advocacia Criminal. Além de sua atuação na Advocacia, Davidson tem uma forte presença na gestão pública. Em 2013 e 2016, ele coordenou o Centro da Juventude Agnaldo Marquete Barbosa de Umarama. Em 2021, assumiu o cargo de Secretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Umarama. Onde permaneceu até 2023, quando foi nomeado Secretário Municipal de Administração da cidade. A sua experiência também inclui participações em diversos conselhos municipais, como de Saúde, Defesa do Consumidor e de Saneamento Básico, do qual foi presidente. A carreira política de Davidson começou cedo, em 2012 também acho, começou bem cedo, começou cedo a responsabilidade do rapaz, né? Aos 19 anos, disputou a sua primeira eleição para vereador, obtendo 755 votos e ficando como suplente. Na eleição seguinte, aos 24 anos, foi eleito vereador de Umarama com 1.504 votos, tornando-se um dos vereadores mais jovens da história da cidade. Durante seu mandato, liderou a oposição na Câmara Municipal e presidiu a CPI do Transporte Coletivo, que resultou em uma ação do Ministério Público do Paraná e no cancelamento do contrato com a empresa concessionária. Deibso também foi selecionado pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, como um dos líderes da organização no Paraná. Aos 31 anos, ele é casado, está completando um ano de casado. É, aos 31 anos, ele é casado com Juliana Cristina Nalim Bittencourt, uma bancária de 33 anos. O casal que se casou em 8 de julho de 2023, está à espera do primeiro filho, Arthur. Que nome lindo! No âmbito pessoal, Deibso é evangélico e membro da Igreja Batista Betel. Anteriormente, foi membro da Igreja Assembleia de Deus, filho do subtenente Bittencourt, um bombeiro militar da reserva e de uma professora aposentada da rede pública municipal. Deibso tem uma irmã, que também é advogada, e sua sócia no seu escritório. Deibso também tem um passado atlético, essa eu não sabia. Natação e habilidades musicais, tocando violão e violino. Já atuou como sonoplasta e locutor de rádio, e foi vocalista e violonista de uma banda de rock gospel na igreja. Também não sabia dessa. Viu como a gente fica sabendo um pouquinho das pessoas? Filiado ao Partido Progressista, PP, ele se identifica como conservador de direita. Está comigo e não abre. Também. Tem que ser. Então, aqui tem umas perguntinhas para ele. Aqui ninguém passa. Ele é isso, não, gente. Aqui a gente está uma sabatinada legal. E vamos ver quais são os planos dele, ele sendo eleito, o que ele pensa fazer pela nossa cidade e tudo mais. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. É um prazer poder participar mais uma vez da programação. A gente sabe do conhecimento, da grande audiência que o teu programa possui. É muito bem prestigiado por toda a nossa população, tanto aqui da cidade, quanto de outras regiões. Pela qualidade da tua programação e do conteúdo de relevância que você traz para todos os telespectadores. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Já vou te fazer a primeira pergunta, porque depois, com certeza, nós já temos que chamar nosso apoio cultural. Como tem sido a experiência de viver o casamento recente, a gravidez da sua esposa e a pré-candidatura ao mesmo tempo? Duas situações bem emocionantes, não é? Sim, olha, Tamires, é um desafio muito grande. Eu também acho. De ser pai? Sim, com certeza. É tudo muito novo, né? Um casamento, a paternidade também. Isso tudo misturado ali a esses desafios que eu tenho pela frente. Como você já mencionou, eu estou concluindo o mestrado, então tem a dissertação do mestrado para escrever. Estou escrevendo sobre o direito do consumidor também na minha dissertação. Tem o escritório de advocacia, tem a pré-candidatura. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo exige aí muita determinação, né? Para a gente encarar esses desafios. Determinação, dedicação. Exatamente, né? Até porque são fatos, né? E são áreas da minha vida que envolvem tanto a minha questão política, profissional e familiar. Sim. Certo? Mas, graças a Deus, o casamento tem sido uma benção na minha vida. Amém. Deus preparou uma pessoa sensacional, excepcional para mim, que é a Juliana. No próximo domingo agora, completamos um ano de casamento. A pessoa certa para a minha vida, então sou muito contente. Sou muito feliz em poder ter ela ao meu lado na vida, né? Então, estou muito contente. E a paternidade aconteceu rápido, né? Após ali cinco meses de casado, já Deus nos presenteou com o Arthur. Estamos aí no sétimo mês de estação. Então, logo, logo ele estará chegando. E vai ser ali bem no período eleitoral, né? A chegada do Arthur está marcado para a última ou penúltima semana de agosto. A campanha eleitoral começa dia 16 de agosto, então vai estar tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. E vai nascer no meio da campanha. E vai exigir aí uma... A gente se desdobrar em dois, em três para conseguir dar conta de tudo. Mas Deus tem me abençoado demais. Eu só tenho que agradecer por até aqui ele ter me conduzido, tanto na minha questão profissional, nos estudos, na paternidade, no casamento. E para mim tem sido muito bom, sabe? Tanto a experiência do casamento quanto da paternidade. Eu costumo dizer que eu estou mais ansioso que a própria Juliana, né? A gente fica ali o tempo todo alisando a barriga. É por isso que a gente fala, estamos grávidos. Exatamente. É, esse é o motivo mesmo, né? Porque é a ansiedade. E depois, eu acho que todo homem, o desejo dele já num casamento é ser pai e preferência de um menino, né? Tudo bem, vem um menino, um menino, beleza, é ótimo. Mas por que que às vezes, né? Quando ele recebe a notícia, é o menino. Daí eles ficam bobos. É, fica bobo, mas quando a gente soube da gravidez, de qualquer maneira, se fosse um menino ou menina, nós estávamos ali de coração aberto. Foi algo planejado. Já estávamos com esse intuito, olha, assim que nós casarmos, a gente dá prosseguimento na formação da nossa família, né? Com filhos, temos vontade de ter mais também, da família, ter uma família grande. Então, a Juliana, ela é uma pessoa que me completa e os nossos propósitos aí, sempre tem caminhado junto, sabe? Ela me apoia demais, né? Tanto nas minhas, nas minhas questões aí dos estudos, profissional e também na política, né? Quando a gente estava namorando, né? A gente namorou um ano e três meses. Tudo foi bem rápido na sua vida. Isso, foi rápido. A gente namorou um ano e três meses ali, noivamos, né? Pedi ela em casamento, ficamos noivos nove meses, né? E aí, teve o nosso casamento no dia oito de julho do ano passado. E eu falei pra ela, olha, você está casando com um político. Por mais que agora eu não estou exercendo o mandato, né? Já começou a assustar isso. Eu não estou exercendo o mandato, né? Havia sido vereador, tinha ocupado o cargo de secretário municipal do PROCON, depois da administração. Falei, olha, a qualquer momento pode acontecer de eu voltar. Então, está casando sabendo e tal. Mas ela, não, apoio, estou junto. Isso é bom. Isso sempre me incentiva e quando eu cheguei em casa com essa ideia, né? Que me convenceram a disputar a eleição novamente, ela foi a primeira a apoiar e falar, não, vamos junto. Conta com o meu apoio, da minha família e vamos pra frente. Então, isso me deixa muito tranquilo de saber que o principal apoio que eu tenho está na minha casa, né? Que é a minha esposa e a minha família. Casamento é isso, né? É amor, é a cumplicidade. Exato. Companheirismo, cumplicidade, é tudo que você possa imaginar. E quando o casal se entende bem que há amor, então há a compreensão. Se sair candidato a algo, é claro que um ou outro estará apoiando. Então, é o caso do nosso amigo Davidson Bittencourt. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com ele, pra ele continuar falando um pouquinho, né? Dessa nova jornada dele. Então, ele já, ele saiu candidato aos 19 anos, ele ficou como suplente, depois ele saiu novamente e foi o vereador mais bem votado. O mais jovem. Um dos mais jovens. Um dos mais jovens. Então, e agora? O que ele espera? Eu volto já, porque ele vai contar. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural. Então, vamos continuar conversando com Davidson Bittencourt. Doutor Davidson Bittencourt, ele que é advogado. E daí? Eu vou te perguntar o seguinte. Quando você foi eleito, você trabalhou muito. Você sempre mostrou o que fez, as lutas que você teve, né? Você fez aí tudo e sempre colocando na mídia. E hoje? Você acha que é tão fácil? Fácil não é. Mas será mais fácil ou mais difícil hoje em busca de um novo mandato vereador? Olha, Tamires, eu vejo que os momentos são diferentes, né? Quando eu me elegi na primeira ocasião, no ano de 2016, naquele momento eu era bem jovem também, estava com 24 anos. Não estava casado. Não estava casado, era solteiro. Então, era outro momento da minha vida, apesar de eu ser jovem, naquele momento, aos 24, eu já tinha tido experiências no âmbito da administração pública, no âmbito eleitoral também. Vale recordar que no ano de 2013 até 2016, eu havia sido coordenador do Centro da Juventude. Então, por três anos, desenvolvendo um trabalho ali de atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com apoio à cultura, ao esporte, ao lazer também. Então, fizemos um trabalho que acabou sendo reconhecido pela população, tanto que me oportunizou depois ser eleito para exercer o cargo de vereador. Então, eu tive já essa experiência administrativa de gestão, certo? E também a experiência eleitoral do ano da eleição anterior, de 2012 e 2016. Então, eu consegui fazer um trabalho muito legal pelo feedback que a gente tem, das pessoas hoje que nos comunicam, né? Mas é óbvio que a gente encara alguns desafios. Por exemplo, o fato da idade, eu ser um dos vereadores mais jovens da época, isso coloca alguns desafios, porque infelizmente ainda existe muito preconceito, sabe? Infelizmente existe preconceito em relação à idade, à questão de gênero, na política, eu falo. Porque majoritariamente é dominado por pessoas mais velhas, homens, e isso acaba cerceando um pouco a participação de alguns segmentos da sociedade. Mas naquele momento, fomos eleitos eu e mais três vereadores que possuíam uma idade, assim, de jovem, né? E a gente conseguiu mostrar que independente da idade, o que importa é o preparo, é a qualificação, é a vontade de contribuir, certo? E apesar de tudo, em primeiro lugar, é a seriedade e a honestidade da pessoa, né? Então, os desafios foram muito grandes. Mas você ser um vereador do município de Moarama é muito importante, porque existe uma responsabilidade de você conduzir o destino de 117 mil pessoas. Nós estamos quase chegando a 120 mil pessoas. O ano que vem o orçamento vai para um bilhão de reais aqui da nossa cidade. Então, veja bem, são dez pessoas que aprovam as leis orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias também, e o plano plurianual, que ali regulamenta todas as políticas públicas que é executado no município. Então, naquele momento, eu encarei esse desafio. Graças a Deus, conseguimos entregar o mandato que aprovamos vários projetos de lei, entregamos várias iniciativas ali no âmbito da Prefeitura Municipal, de fiscalização também, de contribuição com a Prefeitura. Mas eu vejo que agora o desafio são outros, são outros, outro momento. Nós temos questões urgentes que precisam ser enfrentadas pela atual administração e pela futura administração. E acredito que pelo preparo e pela experiência que eu acumulei nesse período, tanto ali na condução do Centro da Juventude, no meu mandato de vereador, depois também como secretário do PROCON, secretário de Administração, eu me encontro em uma situação de mais preparado, de mais credenciado para poder continuar contribuindo com a população de Moarama. Eu acho assim que podemos falar que você se encontra em uma situação privilegiada, porque você fez um bom trabalho e quando você faz um bom trabalho, a população não esquece, não é verdade? Exatamente. Então, tem tudo isso. Eu acho que você... É como se começasse tudo de novo, né? Só que você já está retornando à política com uma bagagem boa. Isso é muito importante. Você não acha isso? Os comentários das pessoas, quando você está na rua. Ai, doutor, você fez aquilo lá, foi tão bom, foi importante para a população, né? Eu te entrevistei no PROCON também. Sim, entrevistou. Então, e sempre aberto para uma entrevista, para discutir um assunto. Nunca fugiu da situação. Sim. Encarando, mesmo que fosse uma situação nova, mas você estava ali, né? Encarando tudo aquilo e dando um respaldo para as pessoas. As pessoas que estavam em casa esperando que o doutor Davidson Bittencourt falasse alguma coisa e que viesse de encontro com eles e que nós temos um vereador atuante ou um secretário do PROCON atuante e que está trabalhando pela gente. E você fez esse trabalho, não só no PROCON, mas em todas as áreas que você se envolveu. Que bom, Tamiz, ter esse feedback ao vivo aqui também, né? Em relação ao nosso trabalho. Eu fico muito tranquilo, porque hoje eu me coloco na condição de pré-candidato de andar pelas ruas de Morama e, graças a Deus, o nosso trabalho é reconhecido, é valorizado. Então, eu quando fui entrar para a Câmara Municipal, quando eu me elegi o primeiro mandato, o meu pai falou assim, olha, o que eu peço para você é que você, carregando o meu sobrenome, você leva o nome da família, eu peço que você entra e saia de cabeça erguida. E, graças a Deus, isso eu fiz, né? Entrei ali no meu mandato em 2017, em 2020, saí pela porta da frente da Câmara Municipal, não quis concorrer a um novo mandato, foi uma decisão minha naquela ocasião, em 2020, de optar por me dedicar à minha atividade profissional, enquanto advogado, no meu escritório. Então, hoje, eu me colocando na condição de pré-candidato, andando por todas as ruas de Morama, as empresas, locais que eu tenho visitado, graças a Deus, o feedback é muito positivo em relação àquilo que a gente tudo fez, que a gente fez. E eu vejo o seguinte, como você mesmo comentou, Tamiris, eu comecei na política muito cedo e ocupando cargos importantes na administração, muito jovem também. E, quando eu fui convencido a voltar agora para a disputa eleitoral, até conversando com alguns correligionários ali do partido, eles disseram o seguinte, cara, você foi eleito aos 24, você exerceu o mandato até aos 28, foi secretário, você vai pegar toda essa bagagem agora, essa experiência que você acumulou até aqui, e colocar em cima do armário, fechar a caixa e simplesmente aposentar na política aos 31 anos? Então, você não pode, é o momento da gente preparar novas lideranças para poder continuar fazendo o trabalho política aqui da nossa cidade. É importante dizer o seguinte, Tamiris, a política não acontece por acaso, nada surge por acaso, é preciso que seja realizado um trabalho de qualificação, de preparo, porque o Morama hoje não pode mais ficar na mão de amador, certo? Concordo. A gente tem que pensar uma gestão pública de qualidade, de competência, nós estamos quase chegando a 120 mil habitantes, ou seja, é uma cidade de médio para grande porte, então a pessoa que quiser contribuir com a cidade, que quiser participar da política, da gestão pública da cidade, ela tem que entender o que é a administração pública, ela tem que entender o que é uma lei orçamentária, o que é um plano plurianual, como se dá o processo legislativo de uma Câmara Municipal, certo? Toda a governança da Prefeitura, como é que funciona, e graças a Deus, pelas experiências que eu tive, hoje eu posso dizer para você, daí para todos os telespectadores, que eu conheço o lado de lá e conheço o lado de cá. Eu exerci o cargo de vereador, exerci o cargo de secretário municipal de proteção e defesa do consumidor e também de administração. Então, todas as demandas que hoje o município urge, que necessita, eu hoje tenho conhecimento. Não sei de tudo, mas eu conheço uma boa parte de tudo. Então isso me coloca numa condição de, olha, eu sei o que está acontecendo e eu quero contribuir com opiniões, com caminhos que podem ser tomados para a gente resolver os principais gargalos que a administração pública municipal hoje possui. Isso se deve a quê? A porque eu sou melhor que os outros? Não, porque eu já tive mais caminhada, certo? E esse processo não começa hoje, mas vem de algum tempo, a gente vem construindo e se dedicando a isso. Verdade. Nós estamos aí nesse processo político já, né, vários candidatos. O que você acha, por exemplo, ficha limpa, a lei da ficha limpa? Você não acha que isso tinha que ser uma lei mesmo para entrar, para disputar uma política hoje, um cargo político? Tem que ter ficha limpa. Uma pessoa de respeito, como você, por exemplo. Olha, com certeza. O Instituto da Lei da Ficha Limpa foi um importante ganho para a sociedade brasileira. Ao longo dos anos a gente tem visto aí que novas lideranças têm surgido, certo? E que tem defendido bastante essa questão. Por exemplo, o ex-procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, ele é uma pessoa que defendeu muito essa lei. Também o senador, o ex-juiz Sérgio Moro. Isso mostra que a sociedade brasileira, ela se conscientizou da necessidade de eleger pessoas que tenham caráter, que tenham conduta ilibada. É um dos princípios da administração pública. Nós temos ali o respeito com a coisa pública. Então, isso é algo muito importante, uma conquista para a sociedade brasileira. E, sem sombra de dúvidas, qualquer pessoa que queira participar da política e principalmente de uma gestão, a pessoa que queira ali exercer um cargo no executivo, enquanto prefeito, enquanto governador, presidente da república também, tem que ter a conduta ilibada. E não pode parar dúvidas sobre como que é o comportamento dela, qual que é a conduta dela enquanto gestor público. Porque, diferente do setor privado, quando você comete um erro, você prejudica apenas ali poucas pessoas. Mas, quando você comete um erro na administração pública, você prejudica uma sociedade inteira. No caso de Umarama, são 120 mil habitantes. Então, a gente pode falar tanto na questão de eventuais desvios que podem ocorrer, certo? No caso de corrupção, etc. Ou também no caso de você não saber o que você está fazendo. Então, nós temos demandas urgentes hoje para a nossa cidade. Tanto na questão do saneamento básico, tanto na questão do transporte coletivo, do estacionamento rotativo também. E pessoas que entendam o que está acontecendo e que tenham noção daquilo que precisa ser feito, são as pessoas que, no meu entender, devem e precisam ser escolhidos pela população para poder enfrentar esses desafios. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Me fala um pouquinho sobre a Zona Azul. O que aconteceu com a Zona Azul em Umarama? Olha, a questão da Zona Azul é uma situação que há um imbróglio judicial em torno disso. Hoje há um processo envolvendo a ex-consensionária, a Caioá, que operava o estacionamento rotativo aqui na nossa cidade. No entanto, a Prefeitura Municipal rescindiu o contrato de maneira unilateral, certo? Ali, se eu não me engano, há seis meses antes de encerrar o contrato. Isso levou a uma judicialização e a uma precarização do serviço. Para que não ficasse ali sem o estacionamento rotativo, houveram algumas medidas imediatas para poder amenizar o problema que esse rompimento causou. Para o comerciante e para o consumidor também. Vou citar um exemplo. Eu precisei atender um cliente no Procon esses dias atrás, dei ali duas voltas em torno da avenida. E não conseguiu estacionar. Não consegui. Fui conseguir estacionar lá para frente da Receita Estadual. Dá para deixar o carro em casa. Exatamente. Então, causou um transtorno muito grande. É necessário hoje que seja avaliado pela gestão pública municipal, independente dessa questão judicial em que a empresa está ali cobrando perdas e danos, lucro incessante, é uma indenização inclusive. Mas é necessário que seja avaliado pela administração qual que é a melhor forma de executar esse serviço. Por quê? Que esse serviço precisa acontecer, isso é fato. Nós sabemos, certo? Mas nós precisamos avaliar se é através de uma concessão novamente para uma empresa, ou se é através de uma execução direta pelo poder público, pela prefeitura no caso, ou através da criação de uma autarquia municipal, por exemplo, para poder administrar esse serviço. Então, essa discussão tem que ser feita com a sociedade, com a associação comercial. Precisamos aí, munidos de informações técnicas, decidir por esse serviço. No entanto, é necessário também pensar na questão do transporte coletivo, porque uma questão está diretamente ligada com a outra. Verdade. Eu não sei se você já chegou a reparar, mas a partir do momento em que houve ali o fim da execução do estacionamento rotativo, a quantidade de pessoas que passaram a usar o transporte coletivo diminuiu. Por quê? Como não há cobrança ali daquele valor de um real, de um e cinquenta, para poder a pessoa pagar pela permanência do carro ou da moto, muitas vezes os próprios empresários ou os trabalhadores, eles optam por ir de carro, de moto e até o trabalho. Que é mais confortável. E coloca ali esse veículo na frente dos estabelecimentos. Que é ruim para o comerciante. Exatamente. Então, como não há cobrança, isso estimula o usuário do transporte coletivo a poder não participar desse serviço. Então, é necessário que nós possamos aí ter a instituição de uma autarquia municipal, ou uma execução direta do município desse serviço, para poder o dinheiro arrecadado pelo serviço, pela autarquia municipal, ser utilizado para subsidiar o valor da tarifa do transporte coletivo, que hoje está em R$ 4,00. Mas acaba desestimulando a adesão de outros usuários. Por quê? Se você fazer as contas hoje, compensa mais você financiar uma bis, financiar uma moto, que te dá mobilidade, né, para você poder ir na igreja no final de semana, você sair à noite. E você adquirir um velho. Exatamente. Você tem um veículo. Então, muitas vezes, o valor da tarifa, certo, e a mobilidade que um veículo próprio proporciona ao cidadão, desestimula o uso do transporte coletivo. Mas se houver uma política de mobilidade urbana, e esse é uma das principais áreas que eu pretendo atuar, for levada a sério, for construída nesse sentido, eu acredito que a gente vai conseguir dar essa solução para esses dois problemas que urgem uma solução aqui na nossa cidade. Trabalhar para o povo e para o bem do povo. Exatamente. Então, é algo que precisa ser enfrentado. A população pressiona e cobra uma solução da Prefeitura Municipal. Esse problema está instalado desde o final do mandato passado. Passamos esse mandato inteiro tentando resolver, só que a partir do ano de 2025 será necessário que a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal enfrentem esse problema com muita seriedade. Verdade. Você tem um minuto para dar aquele recadinho para o pessoal de casa, que está acompanhando o nosso bate-papo no dia de hoje. Eu quero agradecer, Tamires, a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esses temas importantes. O próximo prefeito e a próxima Câmara Municipal de Marama possuem grandes desafios a serem encarados pela frente. Eu me preparei para poder continuar contribuindo com a nossa cidade. A experiência que eu acumulei em todo esse tempo de participação na área pública, como coordenador do Centro da Juventude, como vereador, também como secretário do PROCON, secretário de Administração, me credenciam hoje para poder apresentar soluções para a população de Marama que consigam entregar diretamente soluções para a nossa população. Então, eu quero aqui colocar à disposição de todos vocês para poder continuar acompanhando o meu trabalho. Podem me seguir eles nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. É só lá digitar Davidson Bittencourt e acompanhar o nosso trabalho diariamente. Muito bom. Aí, nosso vereador, o jovem, novamente. Davidson, muito obrigada por ter vindo. Que Deus abençoe grandemente e que você tenha uma caminhada feliz. Agradeço, Tamires. Um abraço a todos os telespectadores. Beijão para a sua esposa e para o bebê. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E o programa da Tamire chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais um bate-papo com alguém Um candidato pré-prefeito ou vereador E que nós possamos levar até vocês Essas pessoas que talvez vocês não conheçam Então, fiquem ligadinhos Porque nós temos eleições esse ano Vamos pensar bem em quem votar Quem que você vai escolher para administrar A nossa cidade Tanto prefeito como vereadores e assim por diante Sicredi Quem coopera cresce A nossa cooperativa Sicredi Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo Está sempre conosco Beijos e abraços para todos Eu volto a qualquer momento Tchau, tchau Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez Gerente do agro Do Sicredi Aqui do Shopping Paládio Em Umarama Da cooperativa Vale do Pequiri Estamos aqui para falar Do novo plano safra E das linhas de crédito O novo plano safra está para sair Estamos aguardando como que vai ser Ainda não temos definições Mas acreditamos que vai ser Semelhante ao do ano passado E as linhas de crédito Que estarão disponíveis Óbvio, quem não sabemos Mas o que a gente pode afirmar Que custeios Custeio agrícola Custeio pecuário Moderfrota para aquisição de máquinas As linhas do Pronar Para atender o pequeno produtor A expectativa é que como todo ano Já há muito tempo Vai estar disponível Com recurso O Sicredi está aqui para atender Vocês em todas essas linhas E orientar em tudo o que precisa E ainda temos todos O aparato de seguro necessário Para que você possa trabalhar Com tranquilidade Assim como para atender os requisitos Para que você possa acessar as linhas De maneira confortável E sem preocupar Com o que pode acontecer no futuro Então nós temos essa linha de seguro E toda a linha aí Para atender as suas necessidades do agro E aí 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 E aí